Olá bancada do ICL Notícias, o mundo se mobiliza pela paz diante da guerra envolvendo Israel e Palestina. E aí eu quero aproveitar para também fazer um chamamento pela paz no Brasil. No Brasil, a violência urbana matou. Em 2021, 65 mil pessoas. Bala de revólver foi a causa. 65 mil pessoas no Brasil sem guerra. Dessas, 75% juventude negra. Principalmente homens na idade entre 17 e 34 anos. São mais ou menos 100, 110 pessoas assassinadas por dia. Mais de 75% são jovens negros na idade mais produtiva. De estudar, de aprender, de definir uma profissão, de reconhecer uma vocação e de servir ao país. O Brasil é um país que sepulta talentos. Temos que cuidar dessa questão. Porque, afinal, quando falamos da guerra no Brasil, comumente dizemos que aqui estamos em paz. Não temos maremotos, não temos terremotos. Então, seria um paraíso se não fosse a violência. Normalmente, a sociedade fica adoecida e com compaixão diante do último tiro. O último tiro é aquele que carimba o corpo negro do jovem, levando-o para o necrotério. Mas, antes do último tiro, temos outros tiros. O primeiro, a não apreciação e a baixa autoestima da nossa juventude, que é jogada para baixo. Currículos escolares e programas pedagógicos que não dialogam com a história de vida da nossa juventude. Comunidades que não têm praças, não têm poesia, não têm teatros, não têm espaços de lazer. Famílias dilaceradas. Uma juventude que não é reconhecida na sua capacidade de construir e de inovar. Tudo isso, minha gente, são tiros que, às vezes, até a gente mesmo dá, sem dar conta de que estamos ajudando a matar. Mas, quando chega o último tiro, o que carimba o corpo e manda para o necrotério, o cinismo toma conta da sociedade, que, às vezes, até chora. Não lembrando que demos o primeiro na falta de assistência, de amor, de afeto. Demos o segundo na ausência de políticas públicas. Demos o terceiro quando não acolhemos, quando não incluímos. Se, na faixa de Gaza, é triste ver tanta gente morrer, aqui, no Hemisfério Sul, no nosso país tropical, é muito triste ver gente morrer por morte evitáveis pela indiferença da sociedade. Vamos lá.